Noite musical, lua cristalina, o universo canta, pra você menina, pra toda retina, o teu visual, você me alucina, sonho divina, Não se importa mais, importado, sem você louçura, como de amor, não me diga nada, nem me cura, e a doce amada, basta um variado, E eu e você, vamos viver, junto a sua mente, e vamos soltar o chão, nós estamos a me dar, totalmente, eu e você, E eu e você, vamos viver, junto a sua mente, e vamos soltar o chão, prazer, amando loucamente, Noite musical, lua cristalina, o universo canta, pra você menina,